E cadê a Delane? Foi cagar. Aqui em casa? Sim, no banheiro grande, que ela disse que o banheiro é pequeno. Ela disse isso? Ela é acostumada a cagar no mato, no meio. A cadeira. Pega a cadeira aí. Olha cá, que eu vi na música. Tudo pra casa. Tá cagando, né, doutora? Ainda vindo esse banheiro que é mais amplo. E hoje vocês vão assistir o San João, como vocês nunca mais tenham visto. San João é tradição mesmo, viu? E se preparem que eu vou lançar meu banco. Depois da manhã. Vocês vão ver, vai ter algumas surpresas hoje, certo? Se preparem. Hoje a noite de vocês é toda minha. É diarreia, Delane. Não, eu tô levando um furinho com chuveirinho. Fica à vontade, tem calma. É muito bom cagar e só limpar o pão com papel, cara. Que você se sentiu com sujo, mano. É, me. Ó, chuveirinho na privada. Foi a melhor coisa que inventaram, ó. E eu nunca tinha usado, você acredita? Pois eu usei, eu estreei, cara. Agora sim, meu filho. Fé do orento. Tá feito. Ei, Lucas. Lucas. Vai não, né? Ele tá cansado. Delane. Ai, ó, já tá escutando música de Tik Tok, ó. Delane. Ai, a vida dele é doçar Tik Tok agora. Delane. Você valorize, viu, Lucas, seu casamento. Delane. Delane. Vamos, passe. Vai dar tudo certo. Vai não, né? Vai não, né? Tá cansadinho, né? Diga, vai dançar. Diga, vai dançar. Vai dançar, né? Tá treinando dança pra mais tarde? Sua vida tá em festa agora. Liga. Liga mesmo. Pega as calcinhas. Sua vida tá em festa agora. Boa. Procura umas calcinhas boas pra mais tarde. Pega as calcinhas do Pueca. Você usa, que seu esposo gosta. Vai pra Goiânia, né? Tava morando em Goiânia. Liga. Tu vai morar em Goiânia, é? Hã? Vai morar em Goiânia, eu fiquei sabendo. Ah, é? Agora, né? Agora, né? Tá se tirando a dor, né? Deixa pra lá. Olha, rejeitada. Cara de cachorro abandonado. Você vai achando que amigo que você conheceu hoje é pra vida toda? Desentaga, tá com fumaça. Desentaga o pulmão, desentaga o pulmão. Só vou dizer uma coisa pra você. Eu sou amiga, tá? Boa. E se iludindo com a amizadezinha de agora, viu? Boa. Fique. E eu pergunto, nem se eu ouviu, nem nem se foi ele. Ó, ó. Passou. Solso. Boa. Mentiramos dois. Boa, Deus. Não, mas é verdade. Tô amando, tô amando. Vamos, vamos, papia. Não, vai não, vai não. Isso, meu amor. Desentaga. Eita. Vamos. Não dá fumo de cigarro mais, não, hein? Não, sou chique agora. Eu duvido se não tem umas três carteiras de cigarro. Vai, vamos. Não, vamos não. Todo casal briga, carinho. Sim, mas depois. Todo casal briga. Ô, Lucas. Tá bom, minha irmã. 14 anos, não são 14 dias não, tá? Ah, vamos embora mesmo. Não, não é assim também não. Sim, bora, meu. Diga bem assim, só uma pergunta. Você vai fazer o quê lá em Goiânia, cara? Ei, tu vai fazer o quê em Goiânia? Não sabe a linha de esquiqueiro, mas vai chegar o próximo mês. Cadê o meu press kit? Ah, ah, ah. Mas eu não vi tu lançando linha de esquiqueiro. Tá mulher pai, educação de amor. Eu vi tu dançar no palco. Boa, boa. Eu vi, ó. Sou praeiro. Sou solteiro, sou solteiro. Sou solteiro. Explique pro Brasil que era uma dança. É. Era uma dança. Isso, aí, ó, Léo Dias. É, é. Era uma dança, Léo Dias. As coisas não é assim, sentido figurado. É isso. É o quê? Vocês não se amam? Não sei. Oi? Não sei não, não sei mais não. Não ouvi? Ah, com a boca, meu irmão. Ah, tá, beleza. Vamos embora, vamos embora. Vamos. Por que eu tô gravando tudo mais? Vamos aqui, Júcio, de velar. Não, chama ela não, gente. 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 Obrigado.